Olá, meu nome é Cássio, eu faço parte do grupo Fala Brasil, eu sou estudante de mestrado na Universidade Federal do Pará e agora eu vou demonstrar as modificações que eu fiz no módulo do aluno do software UFPI Speech Recorder então eu já baixei o zip, descompactei aqui nessa pasta, certo? Vou só executar, tá? Bom, essa aqui é a nova interface, não tem muita coisa diferente, basicamente entrou o campo do aplicador e do grupo e um botão para compactar alguma pasta, que eu vou explicar depois, tá? Então aqui eu vou preencher como se eu fosse o aluno e o meu orientador fosse o meu aplicador, certo? Então vou usar o nome do Nelson aqui, Nelson Cruz Neto, por exemplo O grupo pode ser experimental ou controle, tá? A escola, a Universidade Federal do Pará Meu nome, Cássio Batista, minha cidade, Belém No estado do Pará Masculino, idade 20, opa É, como é criança, a idade varia de 4 a 15, certo? Vou colocar 10 aqui, por exemplo E a série varia da pré-escola até o ensino médio Então vou colocar, sei lá, primeiro ano, tá? Dado que eu preenchi tudo, eu posso clicar no botão de cadastrar Que ele me leva para essa interface e cria uma pasta aqui com o nome do meu estado O nome da escola, certo? Universidade Federal do Pará O meu primeiro nome e meu id, tá? E aqui tem as minhas informações, que é o arquivo 1nfo Eu troquei o i do info pelo 1, para ele ficar em cima Então se eu abrir aqui, tá aqui, ó O meu aplicador é o Nelson, do grupo experimental Tá? E os meus dados Minha escola, meu nome, idade, cidade, estado, gênero e a minha série, ok? Tá, nessa interface eu tenho que carregar uma lista de palavras, certo? Então eu vou criar aqui, porque eu ainda não tenho Aqui no desktop, novo documento de texto Vou chamar de lista de palavras E vou adicionar três palavrinhas, só Tá? Com acento Coração, opa, tem que ser maior que luminoso Então eu vou colocar coração Pés e... Sei lá, ambulância Ops, ambulância Na hora de salvar Eu preciso mudar a codificação do arquivo Por causa desses acentos do Cedilha Então eu vou aqui em salvar com Vou mudar a codificação de ANSI Para... opa, não tá aparecendo aqui Para UTF-8 Tá? E vou clicar para salvar Tá, vou fechar aqui Vou voltar para a minha interface E vou carregar esse arquivo que eu acabei de criar Aqui no desktop Na área de trabalho Lista de palavras, ok Feito isso, eu posso clicar no botão de gravar Tá? A novidade aqui nessa interface É que o botão de gravar vai servir como pause Certo? E esses dois botões aqui Servem para gravar a palavra anterior Ou... é... Passar para a próxima palavra, certo? E essa passagem... é... Para a próxima palavra, ela deixou de ser automática Como era na versão anterior Então... eu vou demonstrar Mas eu vou ter que clicar aqui Quando a palavra aparecer Eu vou gravar Vou ter que pausar E depois eu vou ter que avançar Tá? Então... É... para ele parar de gravar Não é mais pelo silêncio Tem que ser manual mesmo Tem que apertar no botão Tá? É... então vamos começar aqui Coração É... demora um pouquinho, tá? Porque ele não está otimizado Mas deu para ver que o botão mudou O símbolo dele para pause E agora ele mudou o símbolo de novo Para retomar a gravação Então se eu clicar aqui de novo Ele vai voltar desde o verde Passar todos os processos do semáforo E voltar para a palavra coração Certo? Então eu vou demonstrar isso aqui Coração Ok, nesse caso ele vai sobre escrever Esses dois arquivos, tá? Aqui dá para ver que ele criou o arquivo coração Que é o arquivo do meu áudio E o coração.time Que é um txt contendo a hora É... incluindo os milissegundos, eu acho Não tenho certeza Que a palavra foi exibida na tela E o momento em que eu comecei de falar Comecei a falar, certo? Tá, então aqui se eu tocar o coração Não sei se vai dar para ouvir Coração Ok, tá? Então aqui, voltando para a minha interface É... eu tive que pausar manualmente E para passar para a próxima palavra da minha lista É... eu vou ter que clicar aqui nesse botão De próximo, tá? Pass De novo, para parar eu tenho que clicar no botão de pausa, tá? Se eu quiser voltar para o coração Eu tenho que clicar aqui, tá? Coração Aí, beleza Da feita que eu cliquei aqui Eu vou ter que sobrescrever esses dois arquivos Não tem jeito, tá? Depois eu vou... Quando eu avançar, ele vai voltar para a palavra PES Certo? PES Ambulância Ok, é... eu coloquei três palavras, certo? E quando eu clicar aqui, ele já vai finalizar Ó, ele finaliza com os três botões azuis E... ok Aí, se eu clicar aqui de novo Ele vai recomeçar desde o início da minha lista, certo? Desde a palavra coração Que era a primeira e vai sobrescrever esses mesmos arquivos Como eu mesmo... na minha... nesse mesmo diretório aqui atrás Tá? É... duas novas novidades nessa interface É o botão de zip, tá? De compactar E esse botão de novo registro Esse botão de novo registro Se eu clicar nele Ele vai me levar de novo para aquela interface de cadastro O que significa que eu vou ter que... Vou... eu vou clicar nele se eu quiser cadastrar Um outro aluno, por exemplo Então eu vou clicar aqui só para demonstrar Se eu quiser realizar um novo cadastro Sim, aí ele volta para essa interface para eu preencher de novo, tá? Esse botão de compressão é o mesmo que apareceu lá naquela tela, certo? É... quando eu clicar nele Ele vai pedir para eu escolher um diretório Que no caso eu vou escolher esse aqui Deixa eu só voltar aqui É... eu vou escolher esse aqui Estado do Pará, tá? Então eu vou clicar aqui Selecione a pasta ser compactada Aí eu escolho Estado do Pará Seleciono E... e nessa interfacezinha aqui É... eu clico em compactar, tá? Ó... o arquivo Estado do Pará.de foi criado Que acabou de ser criado bem aqui Ok Aqui eu vou fechar Deveja sair Sim É... aqui Eu vou mover ele aqui para o desktop Só para mostrar que os arquivos que eu acabei de gravar estão aqui dentro Então eu vou descompactar Que extrair tudo Ah... extrair Tá? Aí ele extraiu aqui É... se eu clicar aqui Tem a minha escola O meu nome, meu id E... E os arquivos que eu acabei de gravar Certo? É... se eu der uma olhada aqui Tem o momento em que a palavra foi apresentada na tela E o momento em que eu comecei a falar Comecei a ler, tá? É... aqui tem o... Feche Feche Ok E aqui... qual foi a ambulância, eu acho Ambulância Isso Tá? Aí, essa pasta compactada já está pronta para ser mandada Sei lá, para a doplote para o Google Drive Ou ser mandada por e-mail mesmo Tá? Então basicamente é isso Tá? Muito obrigado